Fala galera, beleza? Pessoal, e hoje estou aqui passeando aqui no pátio da Trocar, na verdade a parte de montagem, mas no tapete vermelho já temos um pulminha branco que nós fizemos tapeçaria completa, capota, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, mas antes eu vou mostrar aqui, estou passeando no meu overboard aqui, olha que bacana pessoal, se eu não cair nessa apresentação, melhor ainda né, é isso aí, então vamos lá, vou mostrar para vocês, vou fazer um tourzinho aqui nesse pulminha que ficou finalizado, coisa mais linda, quer saber mais então, vem comigo, e vamos chegando no Puma da Rodada né, olha só que coisa mais linda, um Puma 1980, maravilhoso, não fomos nós que fizemos essa pintura, eu vou dar uma volta aqui ó, um giro, vou até abrir aqui a imagem para vocês verem melhor, olha que bacana pessoal, quero parabenizar aí também quem fez toda a funilaria e pintura desse carro, ficou lindão, um Puma 1980, com os clássicos para-choquinhos, cromados, lanterninha, seta já laranjinha, e todos os acabamentos em branco, com as rodas maiorzinha na traseira, olha só, 1857014 na dianteira, show de bola né pessoal, é isso aí, esse carro veio para nós fazermos a parte de acabamento, que é onde deixa o carro daquele naipe, daquele jeito que vocês já conhecem né, e eu vou mostrar o interior, olha só, agora sim né, o carro ficou realmente um espetáculo, dá uma olhada só, como que o carro era, olha só, os bancos não estavam daquele jeito né, nesse acabamento que está agora, porque agora você olha, tudo tem acabamento, tem detalhe, então antes de fazer essa tapeçaria completa, nós fazemos uma manta termoacústica, desmonto inteiro, vem colocando toda a parte de carpete, dá uma olhada só, o carpetinho sendo colocado, e aí vai dando todo esse acabamento no carro né, o carro vai criando essa carinha, esse assoalho todo revestido, vai ficando tudo novo, coisa mais linda, e aí sim, vai para a parte dos bancos, confecção das capas, acabamento, e vai ficando com a carinha de original, olha só, esse material que coisa mais linda, as laterais de portas também todas confeccionadas no padrão original, até com essa travinha aqui, que você consegue girar, as pestanas de acabamento, que dá bastante trabalho né, fazer acabamento, colocar vidros, na parte da frente, a gente conseguiu manter o painel, os relógios, muitas coisas que o cliente já tinha, tá, não precisou sair trocando tudo não, deixa eu abrir a lente aqui para vocês enxergarem melhor, quando você já olha o carro de frente, tem essas colunas, que são revestidas, até a parte superior do cajado, aqui onde vai encaixar a capota né, o cajado, a parte do para-brisa, então é preciso retirar esses vidros, os para-brisas, e recolocar, e muitas vezes tem que trocar, a maioria das vezes já trocar a borracha de acabamento, é claro, já está fazendo nas portas, já faz nos vidros, já alinha todo o quebra-vento, e já troca essas borrachas de portas né, completas aqui ó, ali já tem o tapetinho, já está por cima para dar o acabamento, do outro lado nós temos um tapete de borracha, eu tirei o de borracha aqui só para proteger, mas ainda tem também por cima de borracha que a gente põe para proteger, e olha que bacana, o carpete já, no jeito, preto, combinando com todo o carro, esse emblema também do volante, coisa mais linda, olha lá do pulminha, já com a manoplinha ali também no lugar, coifa, o consolezinho já menorzinho, e é isso aí, nós vamos atendendo as exigências de cada cliente, o jeito que quer fazer, o que que tem de peça, qual a melhor solução, e esse envelope de cobertura, olha que top, porque ele fica todo alinhadinho né, você ajusta, olha como fica nivelado com o carro, a gente consegue ajustar essa armação para fazer com que ela desça melhor, fica mais embutida no carro, e consiga fazer depois modelado esse envelope, muitas pessoas, Bruno, mas você faz um envelope do Puma? Faço, mas precisa trazer o carro, senão não dá esse acabamento ó, olha só, porque o quanto mais reduzido, mais enxuto for, mais confeccionado sob medida, mais perfeito vai ficar, e vai dar esse acabamento, que quase parece que não tem capota né, diferente de carros, às vezes que a gente vê que não foi tão pensado, você vê aquele negocião assim em cima do carro né, não fica aparecendo um carro bacana, com bem acabado né, isso que é o legal, fazer uma tapeçaria dessa. Eu vou dar mais uma volta para vocês darem uma olhada, olha que show. Maravilhoso esse Puma né. invertido no tempo em giovani. comenta, tenta, tenta, tenta em g배cios te matar. Música Tchau. 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 E é isso aí, né? Coisa linda, né? Um carro maravilhoso. Pessoal, se você gostou, já aproveita, deixa aquele like aí pra nós, porque isso ajuda demais o nosso canal aí pelo reconhecimento desse joinha aí, ajuda bastante. Você se inscrevendo também faz parte de toda a comunidade da Trocar, ajuda também demais. E ainda melhor, se você compartilhar o vídeo, também é top e nos ajuda aí a alcançar mais pessoas que precisam restaurar esses carros, essas relíquias. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo e até a próxima. Trocar autos antigos? Valeu! Ó, não cair, hein? Show! Valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.